E aí, cambada! Começando aqui mais um podcast Conversa Essa. Você que está nos escutando no Spotify, esse podcast também é filmado, disponibilizado no canal do Arlindo Orlando. Então você vai lá, se inscreve, além de escutar, você também nos assiste. Agradecer aqui a galera que apoia esse projeto, nosso patrocinador máster, que é a MT Video Produções, que disponibiliza equipamento, espaço, você precisar qualquer serviço audiovisual. Eu falo aqui com o meu patrão, Nicolas Teixeira. Falar também do André, da Chique de Vestir, Moda Feminina, Atacado e Varejo, que ele que tem a modelo mais bonita de Fortaleza, a minha esposa Tamara Nunes, que trabalha lá também. Um abraço, te amo. E ele manda para todo o Brasil, Atacado e Varejo. O meu amigo Antônio Costa, que é corretor, que vende terrenos no Paraíso. Na beira do mar, coisa mais linda do mundo. Investir o seu dinheiro realmente onde vai dar retorno. Tamo junto, galera. E hoje, eu vou lhe dizer, hoje é especial. Um dos podcasts mais esperados e mais pedidos lá no canal. Esse cara, esse baterista aqui, já nasceu batendo em panela. Já nasceu batendo em tambor. E hoje, também, está virando um produtor musical. Vocês vão conhecer aqui o Rafinha, produtor também. Rafinha Batera. Meu filho. Papoca, amigo. Essa é essa, menino. A parede com força, cara. Rapaz, só faltou aquele pacãozão. Papoca, gente. Cara. Tamo junto. Obrigado aí por me chamar. Obrigado pelo convite. Cara, que felicidade. Felicidade. Sou teu fã, né, Macho? Eu gosto daqueles teus vídeos que é massa, mano. Rapaz, se tu é meu fã... Menino. Se tu é meu fã, tem mais três fãs que eu tenho aqui. Só aqui dentro dessa sala. Papoca, conhece essa. Rafinha Batera, galera. Macho, quem hoje não conhecer, quem hoje que for do mundo da música, acho difícil não conhecer o Rafinha, que ele toca aí com um dos maiores artistas do país. E não é em vão. Se ele está tocando com um dos maiores artistas do país, ele também é um dos maiores artistas do país. Na Batera, esse cara manda muito bem. E como pessoa, pessoalmente eu estou conhecendo ele hoje, mas pela internet todo mundo já sabe como é que ele é. Já queria conhecer. Essa cara de menino, né, Macho? Porque não tem como eu falar. Tu tem quantos anos? Todo mundo vai perguntar se tu é um menino, Macho. Todo mundo pergunta. E hoje eu estou com uns 26 anos. 26. Mas... Mas com cara de... É bom, né, cara? É bom que quando eu estiver com 30, eu estou com 20, né? Eu gosto de ser novo, eu gosto. É bom ser novo porque a galera se admira, a galera... É, mas tem quantos anos, né? Não, não sou novo não, é só a cara mesmo. O ator é velho já. Tão novo que começou muito novo também, né, cara? Na bateria. Comecei com 11 anos de idade, já tocava... Macho 11 anos, eu caçava de baladeira no mato. É, e nada mais. É mesmo? Nada mais. Era, caçava de baladeira, brincava de bila, mas eu nunca imaginava o que é que eu ia fazer na minha vida. Como até hoje eu não sei o que é que eu vou fazer na vida. Você com 11 anos já... Já. Já a família era de músico, né? Isso. Influenciou muito, né, Fê? Meu pai, meu irmão, meu primo. Então foi... Foi fácil pra mim, assim. É, tava... Gostava de jogar bola, brincar, mas... Chegava dentro de casa, era moça. Tinha música, e eu... Muito boa música, era uma boa música. É, o seu pai tocando, né, tocava petição, né? Era a bomba, o triângulo. Isso aí já dentro da sua casa te levou já sem você nem pensar, né? Certei, exatamente. Eu queria estar em todo canto com ele, ele ia tocar nos pés de serra por aí, eu chorava pra ir. E era? Eu achava muito massa. Menino demais, não podia nem levar pras festas, hein? Era, ele não queria, ele não gostava não de levar não, porque às vezes tinha problema, né, com menino de menor e tal, mas tinha canto que dava pra levar. E quando ele me levava, ele botava eu pra tocar. Eu não podia nem com o Zabumba, eu já tocava o Zabumba, ele botava na cadeira o Zabumba. Aí eu ficava tocando assim, ele segurando e o povo filmando já, quem tinha câmera no tempo, né? E a galera começava, ah... Então manda aquele cibitzinho ali, toca o Zabumba. Ei, tu também é ligado muito à galera da Suingueira, né? Que eu vejo que tu tem umas amizades muito grandes e tu começou na Suingueira. Eu sempre gostei de escutar tudo, de tudo um pouco, entendeu? As músicas da igreja, quando eu ia com a minha tia pra igreja evangélica. As músicas que meu irmão escutava, Suingueira, rock, tudo. Pagode, samba e tal. Sempre gostei de escutar tudo. E eu gosto, de tudo um pouco eu gosto. E assim, fora do ambiente ali do teu pai, que tu ia com ele, o ambiente que tu começou a frequentar, que tu começou a tocar, foi a da Suingueira? Primeiro foi a igreja. Primeiro foi a igreja. Foi na igreja. Mas tu frequentava a igreja ou tu ia lá só pra tocar na batera? Era tipo isso. Só ia lá na igreja. Rapaz, eu vou rezar porque lá... Perdoe, meu Deus, mas eu ia pra igreja evangélica, mas... Pensamento na batera. Não, era, eu ficava olhando pra batera. Aí teve um dia que teve uma oportunidade de eu tocar. Eu já sabia fazer o ritmozinho, né? Tá, tá, tá. Ritmozinhozinho na igreja e foi dando certo. E aí, a maioria da galera que começa com instrumento, tem essa história da igreja porque lá tem os instrumentos, né? Porque instrumento é caro. Instrumento é caro. O cara veio ali, é uma oportunidade de ter o contato, né? Com instrumento. Mas aí, quando chegava em casa, tinha uns abumas lá, tinha um triângulo. Mas batera não. Tinha não. Aí a gente pegava e fazia de lata, né? Tudo que... Quem nunca, né? Quem nunca que começou na batera... Quem nunca que toca batera, que não tocou nada de lata, né? Se tivesse filmado naquele tempo, não tinha como filmar, mas era estourado hoje na batera de lata, que eu tirava um som bonito, viu? Tem um cara que segue o canal, o MS Batera, né? MS Batera. Acho que é. Tem vários hoje, né? Tem vários que faz só vídeo de lata, né? Os caras que tem um dom também, e um dia, acho que esses caras um dia vão tocar profissional, porque os caras acompanham, botam a música pra rodar e fazem a mesma coisa. É porque, tipo assim, eu tocava em lata mesmo, porque só tinha lata mesmo, mas tem gente que... Tem gente que tá ganhando a bateria, não tá mais tocando nem na bateria, tá continuando tocando nas latas, né? Mas... É porque assim... Diferente, muda tudo, né? Tu tá falando da galera do status, Instagram. É, agora tem muita gente gravando... É porque dá mais um... Dá mais um... Ah, o cara tá fazendo isso aí, uma máquina de lata, né? Uhum. Do que faz na bateria normal. Chamou mais atenção. É, chamou mais atenção. Mas eu tava louco pra... Apareceu uma oportunidade, eu comprei uma bateria de 30 reais, no tempo, que era de lata, mas já tinha as pele da bateria. 30 conto? É, foi 30 reais, um cara da igreja me vendeu. Não, toco mais, aí, quiser comprar, enfim, eu peguei e comprei, botei lá no vão, lá. Aí era o som da bateria mesmo, já tinha uma caixa, era um tarol, né? Aqueles negócios de escola. Sim. Tarolzinho, já tinha um pedal, já tinha tudo. Tu falou tarol de escola, foi o meu primeiro contato com a música. Foi em banda fanfarra. Pronto, também quando eu estudava no tempo... Também, participou de banda fanfarra? Onde era, para o colégio? Castro Alves, lá no Bom Sucesso. Bom Sucesso. Aí, eu tocava, meu irmão tocava o Surdão, aquele... E eu tocava surdo, eu tocava surdo, tarol... Ei, mas a tua banda lá, de fanfarra, era banda marcial, que tocava só em 7 de setembro, era banda fanfarra, que tem uma diferença. Não, não, era diferente, era só no colégio mesmo, nós... Só 7 de setembro. Era, e tinha alguns eventos que a gente ia. Era, a que eu participei, macho, a que eu participei lá na Calcá, na Senec, era, tipo assim, era a banda, as bandas das bandas, assim, de fanfarra, era massa, macho. Era uma gente viajava e os caramba, mano. E era o ano todo, não tinha negócio de só, de só, é, 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 7 de setembro, não. Tinha todo, durante o ano todo, tinha. Tu tocava o tarol, é? Eu comecei na caixa. Era o tarol, né, o nome? Não. Como era o nome? A caixa, a caixa que é mais larga. Ah, sim. Mais larga, a bateria não é caixa? Não é largão? Aí, lá o tarol era... Ah, o fininho, né? É, eu não sei, você... É, eu tocava o tarol no tempo. Pois é, aí eu comecei na caixa, só que o tarol, o tarol era, era o... O Tchando tinha, assim, da... Mais difícil, era. O que foi, Tchando? Não, não, não sei. Tá bem, irmão. Tudo, pra mim, você tá dizendo que tem alguma coisa no braço aí. Não sei o que eu faço, cara. Ei. Aí, o tarol, quem tocava tarol eram os bichãozão, que era linha de frente, e eram os que faziam as viradas e tal, os caralho aí. Todo mundo almejava pegar o tarol. E depois eu fui pro tarol, eu fui... Cheguei a ser primeiro tarol, mano. Tinha os primeiros, os segundos, os terceiros, e os caralho. Eu trocava, às vezes tocava tarol, outro surdo, o que botava eu tocava. Eu tinha facilidade de pegar. Aham. No tempo já. Novinho, criança. Ei. Aí, macho, essas bandas... Aí tu começou a tocar assim pra ganhar dinheiro? Qual foi o primeiro cachê que tu ganhou? Eu já ia... Já fia, não tocar mais dinheiro, que eu vou pagar. Eu já ia com o Triângulo, né? Meu pai me levava, às vezes. O Triângulo. Ele te dava dinheiro? Ele tocava, eu ganhava já. Ganhava. Era com o Gildardo da Saré, às vezes, era com o Chico Justinho, às vezes, quando era treino. Era, safoneiro aí. Aí, teu pai tocava em bandas. Meu pai tocava em bandas, já em trio, né? Safoneiro, assim... Aí já falei, macho. Chegou a trabalhar com quem? Conhece um triângulo não, Josmar, o nome dele, né? Aí tem o meu filho aqui, mano. Ele toca, Rafinha. Aí eu ia pra ganhar o dinheiro, né? Ganhava 30 reais, 20. Dá 10 a minha mãe, ficava com o resto e comprava todo de linha, raia, bila. Tu nasce esse crioulo aí no Bom Cesto? Tá até hoje. Eu moro no Conjunto do Ceará, né? Pertinho, mas... Todo dia eu tô no Bom Cesto. E na Batera, quando foi? O primeiro lugar, a primeira grana. Na Batera mesmo, real. Primeiro show, na Batera, deixa eu ver. Foi... Teve um showzinho pequeno, né? Eu toquei numa bandinha de Swingueira também, né? Pois é, é isso que eu tava perguntando. Foi na Swingueira, não foi? Foi na Swingueira. Toquei numa banda que não era Safa Samba. Safa Samba. Lá da Zara, Lá da Conjunto do Ceará. É, eu tô bem lá perto. Aí, depois, quando eu não queria ir mais com o meu pai, porque meu pai sempre me levava e só aparecia Zabumi e Triângulo. Eu falei, não, eu não quero ir mais não, mano. Eu só quero ir pra tocar a bateria. Então, eu tinha meu primo, Arte Souza, né? Que sempre tocou nas bandas. Eu pedia pra ir pro ensaio, pedia pra ir pro show. Ele me levava às vezes. Esse cara aí foi o cara que... Foi, que me ajudou muito, né? Então, eu já agradeço. Adeus a ele, adeus por ter entrado, ter conhecido os outros músicos bons, né? Porque o Arte Souza, meu primo, ele sempre conviveu no meio dos músicos bons, né? Grande, músico bom, que tem nome. Aquela coisa, aquela coisa com o Tato, né? É, e eu ia, ele me levava e a galera gostava de mim. E eu fui criando amizade com todo mundo. Então, foi bem fácil. Eu novinho já, já tinha amizade dos músicos bons, grandes. Os caras tinham carinho, o Dieguinho, baterista. O Dieguinho, baterista, tu fala o que canta? É, o que canta hoje, o Dieguinho cantou hoje. Eu vejo, eu acompanho vocês nas redes sociais, vocês são muito amigos, né? Chame ele mais de Dieguinho batera não, viu? É, Dieguinho cantou hoje. Dieguinho cantou, pois é. Vou dar um abraço pra ele. Dieguinho, beijo. Viu, cara? Quer dizer que o cara, além de mandar mesmo o vocal, era um baterista zão... Não, ele não... Ele toca muito, né? Até hoje. Eu vi a live que ele tocou, ele cantou e depois tocou. Até hoje, ele canta, porque ele tem muita força de vontade de ser cantor. Tem um timbre massa, é forrozeiro, é alegre. É assim, é assim. Ele tá alegre, né? Dava oportunidade. Toca aí, mas eu sei o que, aquelas brincadeiras. E pronto. Aí eu era louco, louco. Falasse ao Dieguinho, eu era... Eu só era louco, Diego, Diego. Falasse ao Diego, eu ia ficar fã mesmo. Fã, fã. Fã, fã. Fã, fã. Eu queria o boné, eu queria usar do mesmo jeito. Brinco. Era, mano. Aí foi... Ah... Ele sempre me deu a oportunidade, sempre falou comigo. Rafinha, como é que tá o tempo do Orkut, né? Tudo bem. E daí foi passando o tempo, o Ayrton foi morar em Rio Grande do Norte, Natal, né? Eu fiquei aqui no Gaviões, toquei no Gaviões do Forró. Sim, mas... Isso aí o Dieguinho já tava no moído, já. Ah, ele tocou moído, mas... É, foi. Tem vários vídeos aí, depois tu solta aí pra galera se ligar. Solta, eu boto. Os vídeos do Diego. Mas tu tá falando que foi pro Gaviões, mas foi a primeira banda, assim, depois do... A primeira banda foi o Retorno do Forró. Retorno contra o Primo Ayrton Souza. Que... Quando... Eu era doido pra tocar. Aí, tá aí, deixa eu tocar, mano, e tal. Mas tu não aguenta, não, mano. Retorno. Porque aí... O que é que a negada disse que tu não aguenta? Será que vamos ver aqui? Mas tem foto aí, não, tu? Tem, eu vou mostrar aqui. Vou achar aí. O que é que a negada olhava e dizia, rapaz, você não vai aguentar, não. É porque... Olha, olha. Aí, aí. Aguentei. Tu já pegou o Rojão, desse jeito, já pegou o Rojão de 5 horas de forró? Não. Nesse tempo, não, não. Será que ia aguentar com esse... Nesse tempo aí não tinha mais, não. Tinha mais, não. Tinha mais, não. Os forrós de 5 horas. Não, os forrós de 5 horas não tinha mais, não. Tinha, não. Tô pegando agora, né? 10 horas de garota VIP. Ixi, as lives, né? As lives aí, 10 horas. Isso aqui é o que, Rafinha? Onde é isso aqui? Isso aí é uma festa no Retorno do Forró. Retorno. Lá no Rio Grande do Norte, alguma cidade aí. Moleque, moleque já, mano. Aí, tá aí, ó. Olha, a camiseta do Dieguinho, os brincos. Ah, era? Até essa boinazinha aqui, uns lá, era ele, era. Ah, era? E o Ayrton falava, o Dieguinho era muito conhecido no Rio Grande do Norte. Onde chegar, o Ayrton falava que era, não sei o que, Dieguinho. Eu queria ser igual a ele, queria ser conhecido igual a ele no Rio Grande do Norte. E hoje, graças a Deus, qualquer lugar que eu chego, é incrível. O povo me conhece, macho. Ah, dá pra lá, Rafinha? Não, é sério. Até o povo da cor, essa o povo, eu chego em outra cidade. É muita modesta, né? Ele tá... É o Botaluí lá, ele tá, pô. É muita modesta. É muita modesta. O cara não foi cortar a luz lá em casa de dia. Ei, Rafinha, Rafinha. Olha o cara, ei, não corte não. Aí, é o Rafinha, mano. Ei, Rafinha, é muita modesta. Não sei dizer, se assombrar, porque a galera te conhece, macho. Porque tu é foda. Não, não, mas eu não imaginava isso, não. Não, e outra coisa... E nem imagino, pra mim é normal. Mas outra coisa também, a internet trouxe muito isso, a visibilidade pra qualquer tipo de luz, seja da cozinha ou seja de frente, entendeu? E você, por estar onde está hoje, você é referência, macho. Eu fico impressionado, às vezes, comigo mesmo. Assim, vai ser o mínimo. Às vezes, vem uma criança chorando, não. É muito massa, né, cara? É, muito massa, muito massa. Aí, depois do retorno... Pronto. Aí foi o retorno, depois fui pro Fora Rebola, passei pro Leandro Mendes, amigo, família da gente, né, pode falar que é tipo de família. O Leandro? O Leandro Mendes, é, que vivia lá na casa do Ayrton, vivia ali. Da igreja agora, né, o Leandro? É. O pastor Leandro Mendes. Ah, é o pastor Leandro? É, manda até um abraço. Chegou o pastor já. Massa. O homem é... É fogo, abençoado. Depois foi pro Gleito Gavião, né? Pra eu tocar com o Gleito, ele foi lá em casa e tal, falar com minha mãe, com meu pai e tal. Porque eu era muito criança e o Gleito... De menor. No tempo, ele já tocava em outros cantos, em São Paulo, Rio de Janeiro. Pra viajar, tinha que ter a priorização dos pais. Pronto, aí teve, a minha mãe assinou lá, meu pai. E eu passei dois anos lá com o Gleito Gavião, foi... Também foi eu em escola, né? Aham. Não, o Gleito Gavião, você tem, tu já entrou ali. Dali. Porque ele, ele sempre foi, a banda dele sempre foi muito visada, sempre foi muito... E aquela pegada zona forrozeira, tu já entrou na... E ele gosta muito daquela pegada forrozeira e tal. E eu sempre fui forrozeiro, né? Então, 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 vamos devagar, vamos devagar. Então, é, Gaviões... Primeiro, retorno? Gaviões, não, eu digo, Gaviões foi a primeira que já começou a te dar... Tipo, uma banda... É, a... De visibilidade maior, né? Foi. Foi a primeira, né, Gaviões? Foi. Aí depois, fui pro Canários do Reino. Canários. Tem um Canários também no Reino. Fiz o São João lá também. São João, todo na Bahia, tocando. São João, Bahia e... E Sergipe ali. Canários do Reino é muito estourado. Tu é, tu é, macho. Macho, eu já fiz, eu já fiz, já fiz São João lá no Sergipe. É, Brasas e Canários. Tu é, tu é, macho. É, macho. É, muita loucura também. Era multidão. Era demais. Era um, três show no dia e um mês todo. Pronto. E nessas bandas, eu sempre ia mantendo contato com o Diego. Ah. Como é que tá aí o Diego estourado no moído, né, tá aí o Diego, macho. Cara, que massa, eu não sabia dessa história do Diego. Não, depois, depois, eu mando ele vir aqui. Manda ele vir aqui, vem mais ele aqui. Com certeza, a história dele também é muito massa. E daí, ele, macho, eu, eu tinha saído algumas vezes, voltou pro moído e tal, e falou, macho, eu não quero mais tocar, não. Eu acho que eu vou vai cantar, vou gravar um CDzinho, vou cantar. Isso, tocar no moído. Aí já tava decidido, né, quando a pessoa se decide, já tava decidido há muito tempo já. Aí falou, e o batera que, ele falou, então eu vou botar, perguntou, quem o batera pra vir pro moído, não? E eu era a cópia do Diego, né, sempre escutava o Diego. E isso, ele vendo quem é, quem que ele iria indicar. Aí, a galera não me conhecia na 3, né, não. Daí, ele, não, macho, eu ia entrar no meu lugar, que é o Rafinha. Aí, disse, ah, aí começou os boatos, né, eu nem sabia ainda, eu ia. Até lá na banda que eu tava, quando a hora chegou lá, o Itáquio e o Riquelmo tava comentando, né. O Riquelmo falou, tava comentando, não, parece que ele é o Rafinha, um menzinho, amigo do Diego. O menzinho magrelinho. Cara, deu tudo certo. O Diego me colocou lá, a gente viajou, eu viajei, eu e o Dieguinho, a gente viajou. Mas tá no auge do Papoco mesmo? Já, era loucura. Papoco mesmo. Eu me lembro, como era o saxofigilado, o nome? Era o Fabiano. O Fabiano, o Fabiano é um monstro. O Fabiano é um monstro. O Kotoko, o Fabiano Kotoko. É, parece que o Kotoko. É um, tem dois? Aí, era o Fabiano. Ah, então não é o Fabiano da Calcaia, não. Não, não. O Fabiano, tem um, é porque vários Fabianos. O Fabiano da Calcaia que toca mais o Dieguinho? Pronto. Não é ele não, que você tá falando. Esse Fabiano que toca com o Dieguinho era do Ferro. Ah, é o Kotoko, é mesmo, ele faltava um dedo, macho, eu me lembro. Ele não pode tocar. Mas que pode? Ele toca recém o dedo, era mesmo, é que eu tô me lembrando. Mas o som, né, do sax, coisa linda, né? Mas o monstro, o monstro que eu conheço mesmo, que eu tava falando, era o Fabiano que toca com o Dieguinho, que dele não tem condições, não. Pronto, aquele aí também, nosso amigo também, meu amigo. Abraços, Fabiano aí, do sax. Fabiano. Tem um bocado, viu, Marcos? Tem. Então não é Fabiano também, não? Não. Cigano do sax, conhecido. Deixou a história de nada. Puxa, Cigano do sax. Papoca. Pois é. Aí, pronto, aí, deu tudo certo, o Dieguinho, a gente viajou juntos. Ele, 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 para fazer essa transição, ele te acompanhou? Foi para poder sair? Dez dias, duas semanas. Ah, tenta tocar um pouquinho, tu pegava. Pronto. E ele, o Diego, foi um cara muito importante na minha carreira, porque a galera não tava dando muita confiança, não, assim, a galera não confiava, não, não, vamos fazer. Mas era só porque via, tu muito pequeno, muito novo, né? Mas depois que via os baquetas batendo. Aí, eu falei, Diego, essa semana eu vou, mas o primeiro show eu quero só olhar, né? Só quero só olhar. Mas tu também, tu também, por ver que a galera... Não, eu já tava seguro, já. Tu tinha insegurança, não? Eu tava preparado. Certo. Eu tava, porque eu escutava muito, né? Aham. O repertório, eu conhecia tudo. Já. Até o Pedro que o Dieguinho dá lá no CD. Eu fazia igual. Eu fazia igual, eu queria fazer igual, era tipo isso. É, massa. Aí, aí, Diego, eu quero só olhar essa semana, meu primeiro show lá em Recife. Aí era... Mas por que que tu só queria só olhar? Eu queria ver, só queria ver hoje. O Diego, não, beleza. Eu queria só olhar. Não era insegurança de pegar? Não, eu tava nervoso, né? Nervoso, mano. Certo. Aí era moído, aviões, esqueletos com banana. Chegou lá, esqueletos com banana tocando. Depois era moída, aí começou. Meu irmão, coisa de arrepiar mesmo. Só de passar no som, a galera só faltou derrubar o palco. Tá bom, sucesso quando veio, meu irmão, sucesso é bom. Aí eu sentado lá atrás, aí começou. Aí depois chegou a galera do avião, né? Tu não tinha tocado assim pra uma multidão daquele jeito? Não, daquele jeito não, loucura assim, não. Aí eu, eita porra, massa. Aí começou as antigas. Quando começou as antigas, aí começou a chegar o povo do avião, né? Aí, quer, valsinha, galera toda aqui. Mas a galera não te conhecia, não? Não. Só além do cantinho. Eu conhecia ele mesmo só por foto. Aí o Riquel chegou, falou comigo, gente boa demais, valsinha, todo mundo. Aí quando foi as antigas, o Diego, ei, bora, bora, vem. Eu, não, mano. As pernas, as pernas tremendo. As pernas, vem, mano. Eu não vou não, mano. Aí o meu valsinha aqui, vai, macho. O Riquel, vai, mano. Eu, é que volta aqui, velho. Aí eu entrei. Ele nem parou, não, né? Eu entrei. Ah, trocou. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Tocando e eu entrei aqui. Ninguém percebeu. E quando foi a outra, eu já tava preparado. O Dieguinho 2, que já era fã, ninguém nem percebeu, né? A Simone olhou pra trás, falou a outra, aí. Sentiram? Será que ela é sentido? Aí ela olhou e falou e a outra. E eu já tocando. Ela pensava que era o Diego, né? Ela olhou assim, normal. Na hora que a gente trocou, ninguém viu. Só assim. Tô ligado. Continuou, era o Aldiz lá na frente, o técnico de som, de Diesel. De Diesel. Que trabalha até hoje com nós. É? Um Wesley, é um operador de som. Macho, eu quero conversar com todo tipo de gente aqui da música. É operador, é road, é músico, é produtor, compositor, entendeu? Aqui não tem miséria, não. Pois eu vou trazer um... De Diesel, de Diesel, de Diesel. Tá no ICD, tudo ensafado. De Diesel, pronto. Porque ele vai gostar de conversar aqui, viu. Pode separar umas quatro horas aqui pra ele conversar. Tem história também, viu, ele. Muito massa. Abraço, Aldiz. Aí, o Aldiz era no tempo, era o técnico de som lá. E quando terminou o show, a gente conversando, o Diego fumando lá embaixo. Cigarro, né, frente ao hotel, na praia, né. O Diego, aquele papo de música, eu lá no meio. E o Aldiz chegou. E aí, Diegoão? Rapaz, isso aí mesmo, mano. Rapaz, rabanando nada, gente. E o meninozinho aí? Quando é que ele vai tocar? Aí o Diego... Já tocou. Tem um menino aqui? Já tocou hoje, olha isso. O técnico, o cara que faz o som não percebeu, macho. Aí ele... Tira, mano. A frase que não tava no canto. O Rafinha já tocou hoje, mano. Foi não? A gente terminei. Aí foi. Já tocou hoje. Pô, eu não percebi, não. Não baixou nem um gráfico aqui, não. Lá na frente, eu não percebi, não. Que massa. Aí quando eu escutei, seu pronto. Então tá... Tá no caminho, tá no rumo, né. Vamos que vamos. Aí pronto. Fiquei feliz. Fiquei feliz. Fiquei feliz. Fiquei feliz. Eita, machaca. Agora tá pronto. No outro dia, toquei de novo já. E daí foi. O Diego falou, eu não vou mais não, viu, mano. Dá pra tu ir só. Pode ir. Legal, cara. Que ele... Que ele... Numa banda estourada. Foi. A bateria era dele. Claro, era uma pegada. Essa decisão de dizer assim. E era uma pegada. Não quero mais, né. Vou seguir outro. É muito bom isso aí, machaca. É muito bom você saber o que você quer. E você ter coragem de tomar a decisão que vai mudar a sua vida, independente do momento que você esteja. Porque o cara... O cara que é bateria aí, tá numa banda como o Forró Mui. Pois é. No auge do jeito que tá, vem dizer assim, não quero mais, né. Pois é, agradeço muito o Ayrte Souza, meu primo que me... Que me... Não, primeiro tem o bateria lá, que faltou. É, esquerdinha, esquerdinha. Esquerdinha. Isso aqui a gente contou no podcast passado. Naquele tempo, né. Ó, primeiro teve o esquerdinha que faltou o ensalado do retorno. Quem saiu o bateria do retorno foi o esquerdinha, ele deu uma manga. Aí o Ayrte pegou e botou pra fazer um teste e deu certo, né. Você que não tá entendendo o que a gente tá falando, você vai assistir o episódio do Ayrte Souza que você vai entender. Aí deu certo. Então, obrigado primeiro, Esquerdinha. E obrigado, Ayrte Souza. Obrigado, Dieguinho, que desistiu de ser batera. Foi. Daí do Dieguinho... Daí do Dieguinho... Ele botou muito alto já, né, numa banda muito grande. Daí eu comecei a ser bastante conhecido. Conhecido, pronto. Fazendo contato e os caralho. Pronto, aí foi daí... Foi só alegria gravando com todo mundo, tocando, moído. Aí depois as coleguinhas saíram, né. Aí eu fui junto com elas. Quando elas saíram, tu tava junto com elas. Tu foi com elas quando você saiu? Aí formou coleguinhas. As coleguinhas. E aí, agora me diga uma coisa. Quando elas saíram do moído, como foi essa parada aí de dizer assim, vou sair, eu quero você comigo ou quem quiser vir comigo, como é isso aí? Foi moído grande. Foi moído grande, foi. Porque é tipo assim. Porque é tipo assim, ela vai sair do grupo, elas vão sair do grupo, vão montar um esquema próprio e vai, além de delas desfalcar a banda lá que tá, né, do grupo, ainda vai tirar músico, como é isso aí? Foi assim, elas já pensavam isso aí, já. Ela tava tudo, elas queriam fazer, elas tinham muita força de vontade de conquistar o Brasil mesmo. É, porque é diferente você ter um esquema próprio, né, do que trabalhar pros outros, né? Sim. A Simara sempre pensou assim, a Simara sempre gostou do sertanejo, gostou daqueles artistas, sempre assistia coisas internacionais, sempre sonhou bem alto. A Simara sempre foi assim. Mais a Simara do que a Simone. Mais a Simara que é essa. É, a Simara que ela toma, tipo, é que toma conta mesmo, toma frente mesmo. A Simone também, muita gente boa, aquelas meninas ali, viu? E aí... Tá lento. É, ali em São Paulo. Tá lento. Aí, irmão, quem é uma faz de primeira, faz a outra, acompanha de segunda, e uma faz diferente, a outra já tá atrás, junto. Parece que é um negócio, parece que é interligado, que é uma pessoa só, mas... Pronto, por isso que elas estão aí, onde estão, né, com sucesso. Pronto. Aí, elas saíram... Aí... Foi, cara. Aí elas saíram e falaram, não, eu quero vocês com nós, em nosso... Não, mas me diga, mas peraí, peraí. Ela não chega na frente de todo mundo e diga, eu quero você e você. Ela chega só pra você e diga, ó... Ela chamava em cada um. Cada um, separado. A gente ia conversando, ela explicava. Eu vou sair e quero você comigo. É, tal. E aí, Naura, você pensou duas vezes, ou...? Não, a gente... Eu gostava, eu gosto muito delas e o tratamento delas, né? Aham. E eu, não, vamos, tamo junto, vamos que vamos. De primeira, já... Já acertamos tudo, já tava tudo certo. E aí, só agradeci, né, a galera da A3, pela oportunidade. E foi, deu tudo certo. E quem mais... Saindo uma boa hoje, todo mundo, quando me vê, todo mundo, a gente se fala, não, não me conheço. É, pode deixar as portas abertas, né, carasinha. Carlinhos, Kleber Show, Isaías, todo mundo, quando me vê, só... O Kleber, o Kleber era... Era... O Kleber sempre tanto, né? É, mas era muito mais antigo. Ele tocou, ele tocou no Filipão, foi? Foi. Eu fiz... Vagabundo, mano. Eu fiz... Zabumbado, é. Eu fiz um vídeo, uma vez, falando do vagabundo, pra dizer quem era o vagabundo que o Filipão chamava. Vagabundo, não sei o quê. Vagabundo já teve vários, né? Mas o original, o vagabundo que deu início a esse negócio, não foi ele, não foi o Kleber? Não sei. Foi o Kleber. Eu fiz uma pesquisa desgraçada. Mas o vagabundo, também o menino chamou o vagabundo, o Léo, e teve o Rod também. Não, mas foi depois. Foi depois. Mas o primeiro DVD, ele fala, vagabundo, é o Rod. O primeiro DVD oficial. Sabe por que esse vagabundo ficou histórico? É, o jeito dele falar, né? Eu vou deixar um link aqui da história do vagabundo, você que não conhece. O vagabundo batera, o vagabundo do Filipão. Era estourado, viu? Tá aí. Quando eu falava, vagabundo, me arrupeava todinha, mano. Vagabundo! Era. O Filipão era massa, eu gostei muito. Continua estourado, se tu se lembrar de onde foi que eu te interrompi. Aí, pronto, aí eu fui, saindo uma boa, né? E deu tudo certo, aí a gente foi, gravamos um CD das Meninas de Shot, né? Daí apareceu uma oportunidade de eu ser produtor musical numa banda chamada Forró e Balas. E isso, tocando nas coleguinhas. Foi, aí eu peguei e saí, meus coleguinhas, né? E fui pra essa banda. Olha aí, cara, eu não sei. Pode ter alguns fãs mais fanáticos aí. É, mas ninguém conhece. Que conhece esse teu lado produtor, que eu achei que seria, tava surgindo agora. Mas não, já faz, porra, muito tempo. Desde as coleguinhas que tu já começou a produzir. Já, já tinha. Mas por que te chamar pra produzir? Tu já tomava alguma frente de ensaio? Tu já fazia algum comando, alguma coisa? Já fazia gravação e várias vezes já tomava comando. Já tomava frente, certo? Já explicava. Certo. Isso aqui eu não sei como foi que eu aprendi, dom mesmo. Não, é sua experiência no dia a dia, de tanto tocado e tanto ver as coisas fazendo. Você tem um feeling, você tem a sensibilidade de dizer, aqui é melhor se fizer assim. É, tem muita gente que não sabe fazer, colocar as coisas na hora certa, né? Um elevado, um negócio mais simples. É sentir, é o feeling, né? Aí tudo tem na hora certa. Tem. E eu tenho isso, às vezes eu dou um toque com um amigo, né? Eu gosto sempre de ajudar a banda. Aí tu saiu das coleguinhas com esse convite de produzir. E tá, foi, aí eu... Produzir e tocar também. Tocar também na banda e tal. Aí eu fui. Ganhar mais, né? Baterista e produtor. Massa. Aí eu fui. Saí numa boa também nas coleguinhas. Hoje em dia elas me veem, mesma coisa, dar um abraço e tal. A gente fala, estamos super bem. E aí fui, aí eu passei um ano, daí fui chamado pro forró 100%, que era a Samira Show. Samira. Pronto. Aí eu fui, fui tocar lá. O dono já era o Wesley, né? A Samira, foi o forró 100%, que era o dono, era o Wesley, a equipe lá do... Era do grupo, né? Do grupo, era. Mas lá passou, passou só a Batera. Foi. Batera e pronto também, que eu me dava... Dá o seu espetáculo lá. Minhas ideias. Eu sempre dou a minha ideia. Sim, sim. Daí eu já comecei a dar minhas ideias, onde eu chego, eu dou a minha ideia. O Fabinho Kixadá, né? Mandar até um abraço pra ele, o Fabinho Kixadá, que é marido da Samira. Fabinho, tá claríssimo. A gente ia produzir alguma coisa, ele me perguntava, eu dava um toque a ele, sempre é assim. E a Samira Show também, muito massa. Passei aí, depois da Samira, eu passei uns dois anos, depois fui pro Tony Guerra. Mas, cara, novo desse ré, passou em banda demais, mano, macho. Graças a Deus, só em banda boa, né? Muita experiência, viu, mano? Só cantores bons. Foi massa. Quando o cabelo é bom, só toca com os bons. Graças a Deus. Aí, fui pro Tony Guerra, fui produzir também, tocar, Tony Guerra. Isso é fácil demais. Eu vou continuar pegando essa tecla aí, acho que ninguém sabia. Pois é. Por isso que a gente não sabe aí, quem quiser produzir, você quer compositor, cantor, quem quiser fazer, pode dar o toque lá no meu Instagram, que dá certo. Primeiro você fala com o empresário Ayrton Souza. A gente grava aí, agora a gente tá tendo tempo. Daí, eu só parei de produzir mais, assim, porque eu comecei a viajar muito, né? Foi no tempo que eu entrei no Wesley. Do Tony, tu foi pro Wesley? Sim. Ei, Rafinha, tu não deveria, tu não deveria, tu não deveria encontrar um meio de divulgar mais esse teu lado, não? Porque as pessoas não conhecem. Eu acredito. Eu posso estar sendo um ignorante aqui e falar uma coisa que as pessoas vão comentar aí. É, só tu que não sabia, eu sabia. Mas, assim, particularmente eu que sigo, eu não sabia. Eu acho que você deveria explorar mais esse seu lado, pra as pessoas saberem que você também produz. Vão ficar sabendo a partir daqui que é exclusivo, né? É, porque também, assim, quando eu entrei no Wesley, depois do Tony, quando em Guerra, Forró Sacode, eu entrei no Wesley, né? E eu fiquei sem tempo mesmo. Eu só vim em casa segunda e terça. Entendi. Eu não queria falar pra galera que eu produzo, porque aparece mesmo, né? A galera vem. Eu só tenho segunda e terça pra ficar em casa, né? Tipo, pra vir em casa, ver a família. Namorar, é importante. Com certeza, a Maria. Deu mó fena. Aí, eu não falei, não. Entendi, agora eu entendi. Ficava calado, senhor. Entendi. Às vezes apareciam as outras gravações, entendeu? Mas, eu ficava de boa. Mas agora, né? Depois eu vou mandar divulgado, viu, Arlindo? É. Pedido seu, vou falar. É. Mas eu entendi. Mas é importante mesmo. Era uma visão que eu não tinha tido. Você não poderia também abrir pra esse mercado, porque você tem um compromisso de bateria que te tira o tempo todo. Não tem como você se dedicar a uma produção, né? Exatamente. Aí, nessa pandemia, rolou algumas produções? Rolou. Por causa do tempo? Rolou. Agora, a gente fez, o último agora, eu fiz até o CD do Ayrton Souza, né? Foi um CD bem forrozeiro, uma pegadazinha nova. Dois produtores produzindo um CD. Será que presta CD? Oi. Vou deixar logo o link. A minha ideia. Vou deixar logo o link aqui pra galera fazer o download. Ayrton Souza, produção, Rafinha Batera e Ayrton Souza. Um desenho bom, viu, vaquejado, forrozeiro, pra quem gosta daquilo. E música boa, de qualidade. Se você não assistiu, assista. Tá na sua música, viu? Quem quiser baixar, é só ir lá. Ayrton Souza. Ficou bom demais. Vamos, agora mexa. Ei. Agora mexa? É. É um negocinho que ele diz. O bordãozinho. O bordão. É, manda até um abraço pra Hamilton. A gente pegou de um homem. Então, porque deu algum problema esse. O bordão nasceu da onde? Agora mexa. Não, agora você vai ter que contar a história de onde nasceu o bordão. O bordão foi o seguinte. A gente é amigo de um mecânico lá do Bom Sucesso. E quando ele tá tomando onze, ele sempre fala esses negócios. Do nada. Agora não, filho. Valeu, rei. Ficava rei bom, duro e doido. Agora mexa. É desse jeito, entendeu? Eu entendo. Direto, entendeu? Aí, se você vai correr de bebo, né? Aí, Rafinha, Rafinha batera. Aqui, chegou o Rafinha. Tu, 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 pá! Aí, ele fala assim, entendeu? Direto, entendeu? Ele fala essas coisas. É dele mesmo. Eu sei. Naturalmente. Eu gosto de beber demais. Eu gosto de beber e gosto de beber. E ele é muito engraçado. E quando ele chega, ele fala muita coisa engraçada. A gente morde as coisas dele, mas é normal dele. É o Hamilton. É o Hamilton. Então, eu mando dar um abraço pra Hamilton. Hamilton, agora mexa. Agora mexa. Homem doido. É homem duro e doido. Agora mexa. Daí eu falei, Ayrton, vamos falar isso aqui no CD? Aí o Ayrton, bora, Márcio, é massa, bora. Aí o Ayrton, toda a música. Experiência de bar. Aí o Ayrton, cantando, tocando um forrozão aqui. E agora mexa, menina. Aí você é legal. É só um bordãozinho. Muito massa. Você estourar, depois todo mundo quer falar. É, é. É, é. É um bordão, depois vem. Agora mexa. Eu hoje não vou falar isso aqui. Vai, vai. Agora mexa. Aí, Pessoa, agora mexa. Tá tudo bem. Vamos só aí. Agora vamos falar da minha chegada. Sim, a saída do Tony. A saída do Tony. Como foi que surgiu? Eu já falava muito com o Rod, com o Wesley. A gente conversava às vezes. Mas de onde foi que surgiu? Antes de você falar que conversava com ele, de onde foi que surgiu esse contato? É porque na festa do dia a dia? Porque sempre sento. Ele, eu era o dono. Porra, sempre sento. Certo. O Wesley era o dono. Ah, sim. E a gente sempre teve contato. O Wesley sempre gostou. Gostou de mim. Aí, eu conheci o Wesley, mas a gente ficou mantendo contato. Ele gostava de mim, porque eu era... Já conhecia o teu trabalho, né? Eu sou muito... É, quando ele estava no estúdio, ele ia para o estúdio e veio a gente saindo. Ele gostava do meu jeito, né? Que era sempre dando alguma ideia, tal. Fazendo alguma coisa boa para a banda, né? Ele, macho, ué. Escuta aí, ó. Escuta o Rod, aí fica escutando o Rod e tal. E eu, não, beleza. Eu já escutava mesmo, né? Eu gosto de escutar tudo. E eu vendo o Rod tocando, eu achava muito massa o estúdio do Rod, né? Tempo, assim, 2014, 2015, o Rod. E eu escutava muito. E daí, o Rod tem... Ele é empresário, né? Produtor da Márcia Felipe, né? A mulher dele. E ele tem muita coisa. Ele fala, macho... E no tempo, o Wesley viajava muito. Ele fala, macho, eu não vou aguentar, não. Vai ter que ter um batera. Porque começou... É aquela coisa, né? O Tic teve que escolher entre a produção e tocar, né? Muita coisa. Quando vem muita produção, ele teve que abrir mão de tocar. E também tinha que focar, né? Tipo, como é que o Rod vai focar... Até de se dedicar, exatamente. A produção de um DVD, no CD, viajando na estrada todo dia. Não tem como. Aí, eles conversaram lá e falou... Então, vamos ter que ter um batera, né? Daí, o Wesley não queria, né? Tal, no tempo. Aí, quem é que a gente traga? Ele achava... Ele pensava logo assim, porra, bicho... Como é que eu vou... Eu tenho o Rod de bala... Como é que eu vou substituir o Rod de bala? Não dá, cara. Aí, apareceu quem... Não tem como, né? Não tem como. Aí, o Rod de macho falava comigo direto aí. Mas, se liga aí no repertório que tu vai tocar aqui, qualquer dia. Isso... Fica ligado. Isso o Rod de bala aqui já... Isso o Rod de bala aqui já mandou você ficar com a aurinha em pé. O Wesley falava. E aí, Rafinha, como é que tá? Está escutando o repertório? Qualquer dia você vem trabalhar comigo? Porque o Rod vai virar empresário e tal, viu? Muita coisa pra fazer. Aí, eu não... Mas, ele falava assim, tipo... Brincando. Brincando. Brincadeiro. E eu também... Falaram, não, de boa. Sou de boa. Eu tô... Qualquer coisa eu tô aí. Esse fela da mãe tá só... Tá só frescando, né? Só frescando. Eu tava escutando mesmo. Eu gostava muito. Eu gosto muito do estilo. Aí... Deixa eu ver onde é que eu... Deixa eu falar aqui onde foi. Daí... Quando foi... O Rod veio querer tirar umas férias. Falou comigo. Querendo negócio de férias. Tá cansado. E aí, macho. Eu quero tirar umas férias aqui. Eu vou botar a tua pra tirar no meu lugar aqui. Uns 30... 30 dias, um mês. Eu tô... É, que eu tá aqui no túnel. Macho, mano, eu tô aqui no Tony, mano. Como é que eu vou tirar as tuas férias e... Como é que vai ser? Não, não. Mas... Não, pô. Eu vou ver. E aí, depois falar comigo de novo. Deixava, né? Pra lá, aí eu... Aí ele falou... Depois de uns dois meses, ele falou comigo. Ei, mas e aí? Tô precisando tirar umas férias aqui, mano. Aí, como é que eu vou tirar as tuas férias, Rod? Diz que eu tô aqui no Tony, né, macho? Aí eu... Não, mas... Vem, vem. Que depois dá certo. Venha. O Rod, né? Daquele jeito dele. Vem que depois vai dar certo. Aí. Aí, como é que eu vou fazer? Eu dispensava o que o Tony, o cara tá comigo aqui, me ajuda sempre, né? Não, venha. Aí a gente decidiu lá, eu falei com o Tony, conversei com o Tony, né? Aí, não, Tony, não, meu filho, vá. O Tony é... Foi um cara também que me ajudou muito. É legal, né, cara? O cara, quando tem essa visão de saber, diz, pô, eu não vou prender um cara, eu não vou prender uma pessoa que se ele tá, se ele acha que é a melhora pra ele, ele vai evoluir. Ele falou lá, não vai. Isso aconteceu em todos, né? Tanto nosso colega enquanto tu saiu, tanto do Forro do Moído com a galera da A3, também, entendeu? Aham. O povo ficava, tipo, triste, né? Mas eles sempre falam, não, vá, que você vai se sentir melhor lá, pode ir, de boa. E até hoje eu tenho essa sorte de, quando eu vejo todo mundo, todo mundo fala comigo de boa. Aí o Tony... Depois, quando eu saí do Tony, eu ainda fiquei produzindo lá. Quando tinha uma música nova e tal, eu fazia ele. Às vezes ele quer fazer um CD, ele fala, ei, Rafinha, grava o CD aí pra mim, depois eu vou botar a voz, é assim. E a gente se dá super bem, eu vou pra casa dele, às vezes tem um rastro, tem um futebol, ele me chama. O Tony Guerra, a gente boa demais. Daí, aí eu falei, conversei, né, com ele normal, tudo de boa, aí deu certo. Foi em 2015. Fui. Aí viajei já, com a... Fui ensaiar já, com a banda, com o Wesley, né? E o Rod continuou indo, né? Era eu e o Rod. E pronto, aí no dia o... O Wesley já falou comigo, primeiro dia que eu cheguei, aí tá de cima, o Batera. Eu falei, vamos lá, vamos lá. E pronto, daí deu tudo certo. Uma família lá boa, uma empresa, né? Uma boda sempre... E continuar seguro mesmo, seguro mesmo, nunca ficou descorreto. Mas aquele sempre nervoso, né? Não é do Tony pro safadão. Fico, pessoal, eita, agora o negócio é diferente. O negócio vai... Foi, o negócio foi diferente mesmo, viu, cara? Foi foda, na passagem de som, já passava o som já. Mas eu tava seguro na música, mas... Já que a gente, já que a gente falou de safadão, a gente chegou agora no safadão, e chegou em passagem de som, cara. Eu quero que a galera aqui assista, que já deve ter assistido, que é todo fã, já deve ter assistido. O vídeo que tu gravou na arena. Ah, foi isso só, né? Cara, esse vídeo eu vou te falar, não é porque eu tô na sua frente, não, macho. Macho, foi sem querer esse vídeo? Macho, não pode, tu não pode... Foi sem querer, sim. Ó, e agora presta atenção no produtor audiovisual, certo? Você é produtor musical. Você não pode perder essas oportunidades e você tem que aproveitar mais isso, certo? O seu canal, que a gente vai falar agora há pouco disso. Ó, presta atenção, Rafinha Batera. Batera passando som. Rafinha... Rafinha Batera. Batera a arena das rumas. Ó. O primeiro vídeo que vai aparecer aqui, não é do seu canal. É, não. Tá errado. Tá errado. Você tem que explorar isso aí, cara. Você tem que alimentar o seu canal com esse tipo de vídeo aí, que vai te dar retorno, vai... E outra coisa que vai... Eu nem sei mexer em nada. Não, não precisa mexer em quê? Esses negócios tá postando e tal. Pois quem vai, quem vai, quem vai agora comandar o seu canal agora sou eu. Então pronto, pode arrochar. Eu que vou, eu que vou postar e vou divulgar e vou atualizar o seu canal. Porque a galera pega, né? A galera pode postar. Sabe por que a galera pega? Porque você que é o dono não usa. É. Entendeu? Então esse vídeo aqui, que a gente vai mostrar, depois a gente vai conversar nos bate-ouro. Que quem vai cuidar do canal do Rafinha agora é a linda holanda, respeita. Agora vai, cambada. Cara, esse vídeo aqui eu não vou mentir não, né? Porque eu tô na sua frente não. Eu vou assistir eles. Eu perdi as vezes. Perdi as vezes já. Essa é essa? Olha. Eu quero saber desse pedal aqui. O que é que é? Nem sei. Nem eu sei. Mas foi o que eu fiz. Ei, tava com uma saudade, não tava não? Tava, meu irmão. Tava com uma saudade de passar o som. Ficou o máximo, não ficou? Ei. A banda é boa, a banda é boa, mano. A banda é boa. O máximo, velho. Deu só uma esquecidinha ali. Eu percebi, viu? Como é? Eu, tu deu uma esquecidinha ali. Não, foi o que eu fiz mesmo. E a banda, o que foi? Não, ela tem essa parte assim mesmo. Cadê? Toca aí. É porque eu fiz de outro jeito, entendeu? É porque na passagem eu brinco mais, entendeu? Pois é. Na hora do show eu não faço isso não, entendeu? Ei, resumindo. Resumindo, cara. Esse vídeo aqui, o que é que eu queria falar dele? Quem foi que gravou esse vídeo aqui? Foi o cara, tava... Tu não pediu? Não, eu pedi. Você disse, eu vou passar o som agora aqui? Não, ele tava passando o som lá, a gente tava passando, aí o cara tava ali perto, aí eu aí. Ei, mano, tem que gravar o vídeo pra mim? Aí eu peguei, dei meu celular a ele, ele filmou. Pô. Aí soltou a música, eu... Mas tu tem que trabalhar mais isso, tu tem que explorar mais isso. Que é muito massa, cara. A galera que te acompanha, que é teu fã, quer ver isso aí, cara. Quer ver isso aí, eu não sou batera, mas eu fico assistindo e admirando. Que porra é essa, mano? Que tu faz nos pés aqui, hein? Essa metralhadora aqui, mano. Essa porra aqui, mano. Olha aí, ó. Ah, se lascar, vai tu. Ah, assombrar outra, né? Ah, tá lá. Mas aí, ó, vamos produzir o canal do Rafinha Batera. Bora, então pronto. Pronto, e aí? Tu chegou no Safadão e o Rod de Bala te acompanhou nas primeiras festas, né? Tipo, pra fazer aquela transição, né? Pronto. Do jeito que eu fiz lá no Moído, eu toquei parecido, tentando tocar parecido com o Diego, aí eu cheguei no Wesley tentando tocar parecido com o Rod, entendeu? E daí vai. Às vezes eu boto alguma coisinha minha, mas eu tento seguir a linha. Tu faz isso aí intuitivamente uma coisa que é praticamente essencial pra quem vai trocar de músico, porque o cara também não quer um cara que vai mudar. Não, eu nem... Entendeu? E você sempre pensou... Até porque tu sempre tava antenado no cara e quando tu entrava... Eu vejo que não vai ser legal se eu mudar, entendeu? Exatamente. Porque tu tem essa visão de produtor também, que não tá ligado. Se tá dando certo com a pegada ali do safadão ali, do Rod, eu tenho que entrar lá e fazer a mesma coisa. O cara que tá te chamando não vai querer que você mude. E você também tem essa... Não, ele não tem essa não, ele não tem besteira não. Será que ele... Ele não fala nada não, ele é tranquilo, ele é de boa, o Rod e o Wesley também. Mas é porque eu entendo que eu sei que tem que seguir a linha. Eu já conheço. E assim, eu... É como eu disse a você no começo, eu escuto tudo. Entendeu? Bem é clático o cara. É, eu gosto de escutar tudo, eu gosto de fazer a mesma coisa que... E é muito disso aí que traz a sua bagagem pra você improvisar, como você tava falando aí. Não, na hora eu faço o que vem... Pronto, aí foi uma passagem de som. Uma passagem de som eu tô mais... Isso. A vontade. O vídeo é meu. O vídeo vai pro meu Instagram. Isso. Então eu vou... Eu vou fazer algumas coisas aqui que a galera vai gostar. Isso vem da bagagem de você escutar todo tipo de música, mano. É. Que vai e vem... Que tu escuta estilos diferentes, que tu pega um pouco de cada e na hora tu vem... Intuitivamente tu faz um negócio diferente. Pois é. Tem... Tem eu tocando... Tem eu tocando vários estilos aí no YouTube. Tem eu tocando com... Junto com o Ivete Sangalo, que foi um dia inesquecível pra mim, né? Que foi... A gente tocou umas quatro músicas delas. Eu toquei a mesma coisa, assim. Quem eu ouvi não vai perceber que é eu. Porque eu peguei do mesmo jeito que o batera lá toca. Qual que foi? Qual que foi? Foi no Vila Mix, Rio de Janeiro. Foi um dia que a Ivete participou com a gente. Foi uma participação dela com o Wesley. É a banda do Wesley. Daí eu... A gente tocou lá e tem nem quem sabe quem é que tá tocando. Foi um dia muito inesquecível, né? Que eu sou fã demais da Ivete Sangalo. Já toquei com... Já participou também com Cláudia Leite. Vários artistas. Já tive a oportunidade. É bom demais, mas achei... O dia que tu tocou com o Alíquo Martins, tal. O Alíquo Martins... Tem o Alíquo Martins, né, irmão? É, irmão, fala isso. Não, quer dizer, tá filmando a gente. Ele já colocou o Alíquo de São Maranhão. Desculpa aí um pouco, gente. Mas achei graça. Ei! Deixa eu dizer, deixa eu dizer. Tu, ó, tu, 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 já tinha passado pelo Moído, que já tava num estouro muito grande. Tony Guerra também, que no Maranhão é o rei. Sempre vem, né? O Tony Guerra sempre vem. Ele tá ali de boa, no nada ele estourou uma música. É, ele é o rei do Maranhão. Mas assim, eu acredito, você vai me dizer agora se eu tô mentindo. Eu acredito que multidão, que nem você pegou assim com Wesley, eu acho que não tem nem comparação. Qual foi, assim, a primeira festa que tu sentou pra tocar aqui, tu viu aquele negócio que tu arrupiu até os cabelos dos pés. Entendeu? Quando foi, tu tem aí, tu acho que tem gravado na sua mente ainda. Foi o DVD. Difícil de esquecer, né? O DVD do Rio de Janeiro. DVD do Rio. Ixi! Garota VIP do Rio de Janeiro. Então é recente? Foi, recente. E antes, não pegou não? Peguei, mas eu não lembro a cidade. É porque... Ficou marcado ou foi essa? A lenda é todo... Puxa, cara, que choveu! Que choveu? Foi, cara. Eita, cara. E o produtor lá, mandando, do DVD, mandando começar. Não, não começa agora, não começa agora. É chovendo. Assim que ia começar. E o Wesley, bora, bora. A gente tem que começar, a galera já tá começando a... Vai, agra. Vai, eu não quero isso não. Todo mundo debaixo d'água. E chovendo, o Wesley. Pois vai. Vai ter que começar assim mesmo. Vai, vai, vai. Tira o povo limpando, né? Tira o povo do meio, tira. Manda sair. Pô, vem, sai, sai. Começou. Assim que entrou... Assim que ele entrou, ele pegou o microfone e falou... Vai na chuva mesmo, Rio de Janeiro. Aí, galera, aí foi. Aí depois tu bota a imagem aí. Bota. O que tem? Eu vou falar bem... É. Macho, é uma decisão que o cara tem que tomar. Não, mas aí é muito foda. E, cara, as imagens que tem... Telegente demais. Tá vendo, Cristiano? Na chuva, o Wesley cantando na chuva. A imagem que tem acima, acho, uns canhão de luz vindo. E a chuva caindo e ele... Macho, é doido. E depois, graças a Deus, aí deu uma diminuída na chuva e parou um pouquinho e continuou o DVD. Foi coisa linda. Não, as imagens que tem do DVD, do Wesley... É, garota VIP, a... É, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Deixa eu ver se tem... Eu procuro por foto. Não lembro que tá a imagem não, que o YouTube é fuleiragem. Bota o DVD. DVD? Bota o DVD. É, DVD. Ixi, doido. Qualquer música que eu boto aqui, o YouTube derruba o meu vídeo, desgraçado, mano. Olha aqui, Cristiano, isso aqui, ó. Olha aí, ó, como é que tava. E o início do DVD foi assim, né? Foi assim. Olha aí. Não era nem pra começar. Olha aí, olha. Caralho, mas não leva choque, não. Cantou com esses microfones na chuva desse jeito. Não, viu? Sem fio, não, né? Sem fio, não, né? Mas é, o microfone desse cara aí canta até debaixo d'água. Macho, que foda. Um equipamento de gravação no DVD, tanto de filmagem, como de som, debaixo de chuva desse jeito, cara. Aí aqui foi o que te marcou mais, né? Foi. Muita gente, né? Mas tem vários shows aí que... Não, mas eu tô vendo que realmente esse aqui não tem condições, não. Muita gente menos, que cara... Um mar de gente, um mar de gente, muita gente. Ei, Rafinha, tu tá no Safadão, cara? Há quanto tempo? Três anos e alguma coisa. Três anos. Fazer quatro anos. E assim, tanto como você tava tocando nessas outras bandas, que você trocou de uma banda pra outra e tal, hoje você pensa em sair do Safadão e dizer assim, rapaz, eu tenho vontade de tocar com um artista tal e tal. Ainda não penso não. Não saí do Wesley não. Até agora tá tudo tranquilo. Tem tudo que tu almejou como baterista, né? Mas assim, eu quero sempre mais, né? É esse mais que eu quero saber. Eu quero sempre mais. Aqui futuramente eu pretendo produzir uma banda, algum artista e tal. Será que o Rafinha vai ter o... Será que o Rafinha vai ter o destino igual o do Rodbala, parar de tocar e só produzir? Isso que eu penso, né? É um cara que tá sempre ali comigo, a gente conversa muito e eu toque. Mas se Deus quiser, depende. Eu digo depende no meu ponto de vista e o porquê eu vou perguntar pra você. Porque, tipo, tocar é muito legal. Você subir num palco desse aí e tá lá na bateria quebrando tudo e produzir é outra vibe. Produzir é outra vibe. Com certeza vai te dar mais dinheiro produzir, vai te dar um retorno financeiro maior. Que se isso for o seu sentimento de ganhar mais, com certeza você vai deixar a bateria e vai... Mas, tipo, tu acha que tu deixaria de tocar só pra produzir? Não, deixar de tocar eu não vou deixar nunca, né? Porque o Rod deixou. Não, mas ele ainda toca. Toca só de hobby, pega a bateria ali e coisa. Mas ele grava ainda, entendeu? As gravações, o CD quem grava é ele. O estúdio é ele. Ele toca ainda. Ah, é? Não tem como não. Você que quer música, assim, não tem como deixar, assim, de tocar. Abandonar de vez só. Tu ainda toca o teu saxo, tu ainda, que eu sei. Toca não. Toca escondido. Pois é. Batei aí, foi? Mas se eu for ser produtor, eu sempre vou ter que tocar. Não vou deixar tocar não, em nome de Jesus. É ele que sabe aí tudo. Não, mas eu vou reformular minha pergunta de novo. Que eu acho que não ficou legal. Porque, assim, você hoje é baterista safadão. O Rod Bala, ele pega a batera pra fazer uma gravação, porque ele é baterista. Ele vai bater o verme dele, ele vai gravar uma coisa. Mas ele não é, ele não toca bateria em nenhum canto. Ele nem tem um grupo dele e nem toca pra nenhum cantor. Não é isso? Você, tu acha que tu vai chegar a incidir e abandonar a bateria e des tocar? Não, não vou tocar mais pra ninguém. Vou só produzir. Na hora que eu tiver vontade, eu pego a bateria e toco. Ah, eu não sei. Sabe, né? Eu não sei. O futuro, né? Quem sabe do futuro é Deus. Eu vou me pôr no seu lugar aqui e dizer o que eu responderia se eu estivesse no seu lugar. Eu acho que eu não largaria a bateria se fosse eu. Não, mas eu... Porque eu acho que é muito bom o negócio desse aí. O cara pegar um público desse aí e um palco... E aí, pronto, me diga uma coisa. Quando foi o DVD de Miami, tu foi também? Fui. E ele foi também. Ó de bala. Sempre a gente vai... Aí como é essa parada de vocês combina assim... Ele, quando der na tela, ele disse que vai e pronto, né? Não, é. Ele tá produzindo lá. Aí a gente pergunta, você vai? Essa vez? Não, ele falou, falou. Tamo lá, então pronto. Aí tu me fala as músicas que eu vou tocar, porque eu já ia escutando mais. Pra eu não perder tempo com as outras. Aí eu vou escutando, focando nas que eu vou tocar e pronto. Nas que tu vai tocar. De boa. Tranquilo. Sempre foi assim. E nas lives, as músicas que são gravadas em estúdio pra soltar nas lives e tudo? Era ele tocando. Era tu? Mas eu tive que gravar tudo de novo. Porque ele errou e não fez que preste. Não, é não. É porque o Wesley pediu pra gente gravar tudo de novo, assim, pra deixar num projeto guardado pra quando ele precisar de não levar a banda, né? Tipo, não precisar. Sim, tu tá falando que a banda toda gravou. É, todo mundo. Ele já tinha aquelas músicas, mas ele gravou exclusivo. Porque a gravação é diferente. Um é em Miami, outro no Rio, outro aqui. Ele queria que a banda toda gravasse. Pra live. Vamos tudinho pra quando ele precisar na live, ele soltar. Aham. Pronto, aí tá tudo gravado. E foi a gente gravando. Isso foi no começo, né? Que não tava usando as bandas. Depois começou a levar as bandas. Nada. Isso aí ele já pensava, o Wesley já vinha imaginando já. Antes da... Pediu pra gravar, foi. Antes de acontecer essa doença. Então quer dizer que a primeira live que ele fez já tava gravada. Já. Não precisou... Não tudo, não tudo. Mas ele já tinha. O Wesley sempre teve as coisas dele. O áudio do TBT. Sempre ele tem os projetos guardados, tudo. Só pra quando... Quando ele precisa, como ele precisou na primeira live que ele fez na casa dele, né? Sim. Ele tinha todos os playback. Ah. É assim que funciona. Mas ele pediu pra gente gravar tudo. É, Rafinha, me diga uma coisa. A banda do Wesley, durante essa pandemia, ela saiu uma galera lá. Saiu uma galera, não foi? Um menino, um Bob dos saxos. Eu queria muito conversar com aquele Bob. Bob vem, Bob vem. Eu sou fã dele, mas ele não responde não. Eu tenho um WhatsApp dele, mano. Não, mudou. E ele não responde. Miserável. Ele vem na hora. Ele fala, ô meu filho, me chame mesmo. Chama, chama. Eu vou na hora, ele fala. O Bob não vem na hora. Sim, o Bob saiu, não foi, garoto? Não, ele saiu antes, né? Saiu antes da pandemia? Foi, foi antes. Ah. Tinha saído já. Gostou algumas coisas lá. E... Aí ele saiu... Aí ele ficou só gravando. Um tempo lá, só gravando. Não é por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Chegou a sair gente de lá. Por causa da pandemia. Porque queira ou não queira, teve uma diminuição, né? No ganho de todo mundo. Isso aí foi no... Foi. Em todo canto. Em todo canto foi geral, né? Acho que saiu alguma galera do escritório, que a empresa é muito grande. Não, eu digo da banda, da banda mesmo. Da banda não. Ah, eu pensava que o Bob tinha saído durante a pandemia. Por isso que eu falei. Ele saiu antes. Ah. Mas a banda ainda tá, ainda tá todo mundo. Aham. Quando tem a live, quando vai metal e bex, aí chama todo mundo, o grupo e tal, ensaio. E vocês já estão viajando de novo, né? São Paulo tá rogando festa, né? Já, mas a gente tem só esse show aí, né? Agora que a gente fez de Natal. Mas me explica uma coisa. Como é que a empresa em si, ela se preocupa com isso? Porque, tipo, a gente teve aí o caso do Júnior Viana, que fez uma turnê em São Paulo e Rio. E passou uns perrengues grandes. Ainda bem que ele já recebeu autos e recuperou. Mas, em contratempo, a gente teve o Louro Santos também, que não resistiu e faleceu. E, assim, como é a empresa? Como é que eles chegam pra vocês? Como é que ele... Como é o... Vamos tocar em São Paulo e Rio e vai ter festa normal e vai estar lotado e tudo. Não, não rolou isso, não. Não, não. Teve só um show em Natal que já vinha planejando há muito tempo com todos os cuidados, né? Ah, foi, foi verdade. É tudo separado. Vocês foram pra São Paulo, foi uma live. Foi só live. Foi só live. Não teve show, não. E é todo mundo com... De Natal lá foi totalmente... Foi show. É, um negócio bem mais anisado, separado, né? Eu vi lá. Tendo cuidado, né? Eu vi. Tá foda. A galera não tem como, não, né? A banda do... O tamanho do Wesley... Aham. Toca agora. Até porque a galera que tem uns grupos em menor e tudo, se vira, né? Tipo que nos bazinhos, algumas coisas tá rolando aí, mas não tem como o Wesley chegar pra fazer uma festa. Só é multidão, né, bicho? Só vai dar se for multidão. Como que ele fez essa da arena que foi num estádio, né? Foi liberado só pra 4 mil pessoas. 4 mil? Foi. Aí, separou direitinho e tudo. Tudo aquele cuidado todo, tudo aquele negócio todo. É assim, tem que ser assim, né? Até... Ei, Rafinha. Deixa eu perguntar. Tu... Tu falou que hoje não pensa em sair do safadão de jeito nenhum, mas... Mas se tu disser assim, rapaz... É... Qual é um artista hoje, hoje, no cenário musical que tu diz assim, rapaz? Que tu escuta, que tu curte e diz assim, rapaz? Eu... Então, eu queria ter vontade de tocar uma batéria pra esse cara aí. Qual é o grupo? Eu vou, eu tô na minha mente aqui, já quase... Tu sabe? Não, eu não sei, mas eu fico pensando assim, eu acho que ele... Dá certo? De tocar... Não, eu acho que ele gostaria de tocar com esse cara, porque esse cara... É? Hoje em dia tá foda e ele vai querer tocar. E é? Quem é? Não, tu vai dizer... Vai de Sousa. Vai de Sousa, mano. Vai de Sousa, mano. Vai de Sousa, mano. Vai de Sousa, mano. Toque, toque do maqueiro, mano. Meu projeto, mano. Meu projeto ali. Eu sou empresário dele. Não, mas aí você já tá, meu filho. Você tá produzindo o cara. Você... Entendeu? Eu tô uma porra. Ele não quer dar dinheiro, não. Se eu vender aquilo, ele quer tomar todinho o dinheiro. Mas eu vou separar. É, mas porque você deve a ele muito. Se for botar... Ó, se for botar no papel, você tá devendo a ele ainda. É mesmo. É, você não tem que cobrar, não. É mesmo. É que nem meu pai. O meu pai, eu tinha um servente que pedia dinheiro emprestado. Aí depois ia cobrar. Rapaz, tá me dando cinco contas. Aí, isso aí é? Pô, é aquele assim, 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 assim. Não, mas deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra esse cinco. Então, você não cobre ele, não. Porque senão você vai sair na pior. Verdade. Diz aí, o artista. Não sei, não. Macho. Não sei, não. Sabe, não? Até agora, não. Então, você, graças a Deus, você tá muito bem resolvido onde tá. Tá muito feliz. Só Deus, quem sabe... Sabe quem foi que eu pensei aí? Quem foi? Gustavo. Gustavo Lima, é? Gustavo Lima é massa, eu gosto. Gente boa, bicho. Gustavo Lima hoje... Papocado demais. É bom demais, né? Bom demais. O cara escuta, o cara é muito bom, né? Escutirá. Ei, aquelas baquetas que estão lá, encostadas aqui. Ah, sim. Além dos esquerdos baquetas aqui. Assinada, Rafinha Batera. Liverpool, é o fraco. Rafinha Batera, Liverpool. Deixa eu mostrar aqui. Assinatura. E essa assinatura é tua mesmo? É, é minha, mano. Hã? Minha, bonito, né? Valeu, cara. Eu trouxe pra você sortear, né? E é usada, melhor ainda. Melhor ainda do que nova. Tu tocou aonde ela? Eu gravei uma música com ela. Qual a música? Bumbu no Chão. Tem aí duas e safadas. Bumbu no Chão. A última que saiu agora. Pronto. É, se eu botar no YouTube aí que tá... Não posso botar aqui porque... Pesquisa aí. Bumbu no Chão. É. O Wesley Safadão. Pronto. A baqueta do Rafinha. Gravada aí a música do Safadão. Eu vou fazer um sorteio. Chama, galera. Chama. Chama, galera. Pra quem? Eu vou decidir ainda. Camba. Você é no Instagram, você é no canal. Mas tá aqui. A baqueta... Ó, tu me dança a baqueta aqui. Eu me lembrei e eu vou pedir pra você falar pra essa câmera aqui. Mandar um alô pra uma pessoa especializada. Que ela é seguidora... Ela é inscrita do canal. É. E segue no Instagram. E ela é muito teu fã. E tu conhece. Quando eu falar o nome, tu vai conhecer. Que ela é de uma cidade onde eu fiz um vídeo que repercutiu muito. Que foi o Carnaval do Maranhão. Que foi na cidade de Cajapió, no Maranhão. E ela é de lá. E ela é tua fã. Demais. Tu vai saber quem é. O nome dela. Silbatera. Manda um alô pra ela aqui. Ah, é mesmo. Silbatera. É uma menina que toca batera também. Uma menina. A batera. Já. Toca bem. E é fã de Maranhão. Acompanha. Tá assistindo o vídeo aqui, com certeza. Sempre tá aí. Tudo que eu faço, ela tá aí sempre apoiando. Beijo. Silbatera. Obrigado pelo carinho. Show. Cara. Beijo. Xim. Não. Pô, capada. Essa é essa. Ei, meu filho, brigadão, viu? Prazer enorme. Eu espero que aqui tenha nascido aqui uma amizade com o Maíra do Souza, Rafinha Batera. Foi demais. Que a gente leve pra vida. Que o que eu ganhei aqui é isso aí. É amizade. Obrigado a você. E eu admiro você e admiro o seu trabalho e todo mundo é seu fã e obrigado por tudo e valeu. Obrigado. Obrigado a você pelo convite e quando quiser que a gente venha de novo é só dar um toque e a gente encosta aí, viu? Show, galera. Valeu, show. Um abraço, Rafinha. Tamo junto. Como é? Chama. Chama. Não. Agora mexa. Agora mexa. Agora mexa. Antes de cantar o facão no vídeo, agora eu vou falar isso aí. Agora mexa. Agora mexa. Agora mexa. Agora mexa. Vá. Vá.